A DreamWorks em parceria com a Universal anunciou mês passado a abertura do novo parque temático de como treinar seu dragão. Na verdade vai ser aberto ano que vem, porém já foram divulgadas imagens de como serão as estruturas, atrações e toda a paisagem de lá. Por isso eu tentei separar o máximo de informações que eu achei dessa novidade, e hoje eu venho trazer esse vídeo aqui pra vocês. Então se você tá interessado em saber tudo sobre esse parque temático, continua aí comigo. E agora sem mais enrolação, vamos começar. Muita gente sempre me pergunta, Lucas, aonde eu posso assistir os filmes de como treinar o seu dragão? Bom, eu recomendo pra vocês a Iucine, uma plataforma onde você pode assistir séries, desenhos, filmes e inclusive a trilogia de como treinar o seu dragão. Tudo isso dublado ou legendado, e o legal é que é totalmente de graça. Então é muito simples, e você pode baixar o app da Iucine no celular, no computador ou na televisão. Mas relaxa que eu vou facilitar pra vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link pra download. Agora não tem mais desculpa, né? No mês passado fomos surpreendidos com a divulgação do novo parque temático da Universal, que será aberto ano que vem e se chama Epic Universe. Portanto o que as pessoas estão achando é que será um parque somente sobre como treinar seu dragão. Mas na verdade não. E esse parque aí vai ser enorme, dentro dele terão várias áreas, como por exemplo a área da Nintendo, do Harry Potter e várias outras. E inclusive como treinar seu dragão. Revelando que vai possuir um espaço muito grande e será construído lá em Orlando. Afinal pra quem não sabe ele ainda tá sendo montado e tem muito serviço pela frente. Mas aí você me pergunta, ué e essas imagens que foram divulgadas? Então pessoal são basicamente artes conceituais, que foram criadas pelo Universal e representam como será o parque depois de pronto. Ou seja, quando ele estiver montado ficará dessa forma aí. Mas como o assunto é sobre como treinar seu dragão, vamos comentar sobre a área de como treinar seu dragão. Ah, vamos nessa! Que recebeu esse nome em inglês? Ou seja, a Ilha de Berk, como o nome sugere, será inspirada nessa ilha. E toda a paisagem será baseada nos elementos da franquia. Como por exemplo nas estátuas vikings, nos barcos, na própria aldeia, enfim. Tudo que nós vimos em Berk durante a franquia será usado de inspiração na produção desse parque. Aliás, só quem já foi no Hopi Hari ou no famoso Beto Carreiro sabe o quão grandes são esses parques. Geralmente precisa de um a dois dias pra conhecer tudo e mesmo assim falta coisa pra ver. Então imagina o tamanho desse parque de como treinar seu dragão. De fato ele será imenso e terá muita coisa interessante. Lembrando que só a área da franquia é uma das maiores de todo o parque. E só de olhar o mapa aí dá pra perceber. Olhando por cima parece pequeno, mas pessoalmente é muito grande. E isso que vocês acabaram de assistir é um pedaço do trailer que fizeram. Mostrando de forma animada como a área da franquia será. Comenta aí o que você achou, se você gostou ou não. Eu pelo menos achei muito legal. Bom, agora que todos já sabem dessa novidade, vamos comentar sobre o conteúdo do parque. A Universal aparentemente já andou divulgando algumas atrações. E eu vou mostrar algumas delas aqui pra vocês. Mas antes, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Fazendo isso, você apoia o canal e me motiva a trazer mais conteúdos como esse. Pelas próprias imagens, dá pra ver que o parque vai ter montanha-russa, que por sinal passa pela água. Diversos brinquedos radicais, né? Restaurantes personalizados, que inclusive esse aqui me chamou muito a atenção. Pois ele foi inspirado na sala de reuniões. Aquele hall que fica bem no pilar de Berk. Bom, o parque também vai ter lojas de conveniências. Vendendo produtos da franquia, as famosas lembrancinhas, né? E se algum de vocês for lá, me manda algum presente, tá? Não quero não! Brincadeiras à parte, e no mais, o parque terá também um teatro exclusivo. Além de várias outras atrações. Como as próprias estruturas enormes e os personagens desse universo pra tirar foto, né? E deixar o lugar ainda mais divertido. Pelo que eu vi, parece que até os funcionários vão estar personalizados. E tudo isso vai deixar a experiência ainda mais imersiva. Como se as pessoas realmente estivessem entrando no mundo de como treinar o seu dragão. Ah, e na verdade é isso que a Universal quer. Porque bem na entrada dessa área vai ter um portal gigante. Não só dessa franquia, mas também de todas as outras. Pra meio que diferenciar cada área do parque. De fato, essa novidade surpreendeu os fãs. Mas tem um pequeno porém. O parque será em Orlando e provavelmente quase ninguém aqui do Brasil vai conseguir visitar. É claro que alguns até podem ir, mas a grande maioria não vai. Então, por que eu tô fazendo esse vídeo? Bom pessoal, por mais que seja lá nos Estados Unidos, é algo que faz parte desse universo. E a minha intenção é trazer pra vocês em primeira mão todas as informações e novidades. Até porque meu canal é sobre como treinar o seu dragão. Então, qualquer novidade sobre essa franquia eu vou tá fazendo vídeo pra vocês. Mas enfim, tem um detalhe especial que vocês nem pararam pra pensar. É algo por trás de tudo que vai beneficiar a franquia ano que vem. Bom, eu vou contar pra vocês agora. Esse parque, além de ser uma forma da Universal atrair novas pessoas, é também uma forma de marketing pra chamar a atenção das pessoas pro lançamento do novo live action. Ou seja, tá tudo interligado. O lançamento do filme com a abertura desse parque temático. E sabe o que isso influencia? Ou melhor dizendo, sabe o ponto positivo disso tudo? É que a franquia vai voltar os holofotes mais uma vez. Desse modo, por consequência, terão mais sites de notícia falando do filme e do parque. Novas pessoas vão conhecer a história do solúcido Banguela. E por fim, a franquia poderá trazer de volta os espectadores. Tudo isso são coisas boas, porque dependendo do retorno, quem sabe não acaba motivando a DreamWorks a produzir uma nova série. Ou até mesmo um quarto filme. O meu recado é o seguinte, se você tiver a oportunidade, vá conhecer esse parque ano que vem. E se você, assim como eu, não for, escreve aí a sua opinião sobre a abertura dele. E eu vou ficando por aqui. E espero que tenham gostado desse vídeo sobre o novo parque temático. Lembrando que o link da minha loja vai estar na descrição, juntamente com todas as minhas redes sociais. Pra quem tiver interesse em dar uma olhada. Muito obrigado a todos que assistiram. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.